Chaves, Chavinho, Chaves, depressa, o meu pai já vendeu um balão pro Kiko. E ele já pagou? Já, e quando chegar, pão, estoura. Chaves, agora sim. Olha, não teria sido melhor você estourar o balão do Kiko. Sim, mas na próxima eu não erro, não. Vamos já ver. Vamos ver se é verdade. Aí vem, aí vem, aí vem. Chaves, o que você tem aí na mão, hein? Eu... Nada. É que eu pensei que você estava com um prego e eu queria amarrar o meu balão pra ele não voar, sabe? Mas não se preocupa. Eu amarro nesse caixote aqui, olha. Pronto. Aí está. O que está esperando pra espetar logo o balão? O que está esperando pra espetar logo o balão? Fala com a boca, burro! O que espera para espetar o balão com o prego? É que eu já não tenho mais o prego. E não pode conseguir outro? Isso, isso, isso... Então vai. Obrigado, dona Clotilde. E até logo. Aqui na nossa vila existem certas pessoas que não são de confiança. E por isso é melhor eu levar meu balão pra casa. Esse aqui não é de gás. Bom, mas qualquer um confunde os balões, né? Com licença. Por que você me espetou o Chaves? Eu queria espetar o balão porque eu sou madrugada. Não, 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 como é que é? É o quê? É o quê? É o quê? O quê? Não, irmão, eu queria o balão do Kiko que estava ali, então eu ia espetar ele assim. Obrigado, mamãe. Olha, seu madruga, olha, minha mãe me deu todo esse dinheiro pra que eu pudesse comprar do senhor todos os seus balões.